O que é o empreendedorismo? Veja bem, o empreendedorismo é central, ainda mais em momentos que você tem grandes mudanças tecnológicas aí, que você tem, que nem você teve nos anos 20 com o advento do rádio, em outros anos com o advento da telefonia, o empreendedorismo é essencial, é a rapaziada que sai e vê o novo caminho, tenta trilhar o novo caminho e tem que ter políticas públicas que dêem apoio. O Brasil nós tivemos sempre problemas, porque o empreendedorismo aqui, ele é embotado, principalmente quando você tem FINEP para tentar estimular inovação, é embotado pelo sistema português, da colonização portuguesa aqui, de controles. Eu lembro quando a FINEP lançou um programa, há tempos atrás, de estímulo, as startups, o que que diziam? Pô, nos Estados Unidos, se você apoia 10 startups, uma dá certo, é vitória. No Brasil, se você apoia 10 startups, uma dá errado é TCU. Então, digamos, isso aí cria um problema terrível, porque reduz o preço das startups, ou seja, para correr menos risco, o que é bancado, o financiador leva parcelas muito maiores da startup que o próprio empresário, o próprio empreendedor. empreendedor, então é um problema. Então, digamos, o empreendedorismo é essencial. Hoje você tem um mercado aí para startups, bancos bancando, fundos bancando, que é fantástico aí, tem que ser estimulado efetivamente. Mas daí você tem o seguinte, você criou uma ideologia aí para o jovem modelo. O jovem modelo vai para a faculdade, ele vê lá o cara da Poli, que lançou um projeto aí, que hoje é um bilhão, todo mundo quer ser empreendedor. Todo mundo quer ser empreendedor. E daí você pega um sujeito que vai para o serviço público, que nem o Deltan da Lanhó, que quer ser um jovem modelo. Então ele começa a falar o quê? Em mercado de capitais, investimentos, faz investimentos de comprar casa do Minha Casa Minha Vida, para lucrar com Minha Casa Minha Vida, que nem ocorreu lá. E daí ele vem com a ideia do empreendedorismo, ele se torna um empreendedor público. Gente, isso aí não tem cabimento. Veja bem, o setor público, você tem que ser bem remunerado, você nunca vai ficar rico indo para o setor público. Você vai ter uma remuneração justa aí, vai ter as garantias do setor público, um conjunto de garantias aí. Principalmente se você é procurador, você nunca vai ser rico que nem o advogado que você enfrenta. Isso aí é batata. E você tem que aceitar essa condição para ser um servidor público. E justamente você tem um salário razoável, não vai ficar rico, vai ter um salário razoável, tem um conjunto de vantagens aí, para não se envolver com interesses econômicos, com interesses financeiros, que nem se ganha muito pouco, você vai ficar tentado a conseguir, que nem isso. O pessoal da polícia militar está conseguindo algum bico. E quando você convive com o outro lado, que são advogados que ganham honorários altíssimos aí, muitos do mesmo nível do procurador, você tem uma tentação aí. Mas o que o Daleal propõe? O empreendedorismo. O que é o empreendedorismo? Sair dando palestras para todo lado, por cifras altas, de altos valores aí, como uma maneira de compatibilizar o trabalho, de utilizar o trabalho público, a função pública, para alavancar negócios privados. Isso aí não tem cabimento, né? Aquele caso dele ensinando aqui uma procuradora aqui de São Paulo, olha, você pegou aquela denúncia lá de corrupção em material de hospital e tudo aí, e tal, faça assim, ó, diga, apresenta os números de tal maneira para dar mais impacto. E depois é o seguinte, a Unimed faz palestras aí, e são palestras pagas. Daí você vê que ele tenta envolver até o Sérgio Moro lá para palestras, aí o Sérgio Moro agradece, mas diz que está com a agenda completa, por quê? Porque a mulher dele também agencia palestras. Então, digamos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você imagina se todo... Isso aí se espalhou pelo setor, né? Então hoje o sujeito, quando vai, o jovem estovado aí, que não pegou os princípios do Ministério Público, que não tem a vocação de servidor público, ele pega um caso, não, esse caso... Não, esse caso aqui de milícia lá, vamos correr risco aqui, não dá retorno em palestra. Ou aquele caso dá, porque se eu pegar ali um sonegador de cigarro, pode dar palestra com a Sousa Cruz. Estou supondo. Aquele outro... Nossa, se eu pegar aqui um sonegador de bebida aqui, a Ambev pode me garantir, entendeu? Como é que é o... E coisas piores ainda, né? É uma empresa que pode ficar na mira da Lava Jato. Então, antes que fique na mira da Lava Jato, o sujeito contrata um procurador da Lava Jato, ou um procurador geral, que caixa 30 mil, para dar uma palestra. Você acha que lá na frente, quando aparecer a empresa, o sujeito vai ficar à vontade para iniciar a empresa? Bom, eu vou dar visibilidade para esse caso da empresa e vamos descobrir que ela me pagou um honorário para a palestra. Mesmo que não tenha nenhuma intenção evidente, que isso aí compromete todo o sistema de investigação. É nítido esse negócio, né? Bom, o segundo tema ridículo foi esse episódio com a deputada Tabata Amaral. Eu sou contra essas pancadas aí em cima dela, não tem cabimento. Mas os argumentos dela para justificar a posição dela de votar contra o partido são ridículos. Até a Marina Silva, eu vi a Marina colocando lá, vai contra o empreendedorismo, contra a livre manifestação de pensamento. Gente, tem um negócio chamado infidelidade partidária. Sabe por que existe a infidelidade partidária? Porque um partido tem que se basear fundamentalmente na fidelidade aos seus princípios. O que é um partido político? Você tem grupos de pessoas aí que pensam com um conjunto de aspirações fluidas aí. O partido organiza, transforma num programa partidário e quem quiser se identificar com aquele programa entra no partido. Quem não se identificar vai para outro partido. A Tabata foi bancada, a formação dela foi bancada por grupos financeiros aqui. Tudo muito bem. Eu acho que tem que melhorar a qualidade de tudo. Mas ela entrou no PDT como um agente do grupo que a patrocinou. Isso não tem lógica. Isso aí é infiltração. É infidelidade. Então é o seguinte, se ela é a favor da reforma da Previdência, se ela é a favor de menos Estado, se ela é a favor do que vem pela frente aí, é simples. Procura um partido que ela tem afinidade com os seus princípios. Então isso aí é um contrabando. É um contrabando. É infidelidade partidária efetivamente. Agora ele causa espanto, tem doço de... É gozado, né? Você pega a Marina. A Marina tem suas limitações. Agora a campanha dela, 2000... Quando foi? Foi 2000... Aquela que chegou perto da final. É nessa última mesmo aí. Um pouco antes. Não sei se foi anterior também. Quando criou o grupo, a rede, o conceito rede. Ali foi extraordinário, porque veja bem, a rede, ela partiu, ela teve uma percepção muito clara do que é o novo modelo político. Em que você não tem mais aquele dirigente partidário falando em nome de todo mundo lá, executivo do partido, definindo o que é, o que não é, que é o que marca todos os partidos tradicionais aí do PT ou PSDB. O que eles fizeram lá foi pegar esses núcleos que já existiam nas redes sociais. Então a LBGT cria o programa Vocês. A questão negra, cria o programa Vocês. Foi um negócio extraordinário. Onde que pegava? Tudo isso foi feito para dar uma força política para ela, mas por trás disso você tinha um modelo econômico de tirar o Estado do jogo. Sendo que em qualquer caso de proteção aos vulneráveis, o Estado tem um papel central. Daí não deu certo. Mas ali, digamos, você tem um novo jogo pela frente aí que efetivamente você dá espaço para esses grupos começarem a definir o que é importante para eles de forma autônoma. Mas isso não prescinde do papel do partido. Então é o seguinte, eu sou um grupo aqui, eu organizei meu grupo aqui em relação a um tema qualquer. Esse tema é relevante. Daí eu organizei, eu tenho aqui as ideias que o meu grupo tem aqui, sabemos, estamos na linha de frente. Qual o partido que tem afinidade? Ah, é o PT, ou é o PDT ou é o PSDB. Então eu vou lá e me acoplo aquele partido. Mas essa unidade de partidário é central. Então...